Com a transferência de Dom Santino, o segundo arcebispo de Belém, para a nova arquidiocese de Maceió, foi nomeado para Belém como terceiro arcebispo um paraibano de Campina Grande. Padre, que aliás, já era bispo, o Dom João Irineu Jófili. Ele tinha sido nomeado bispo auxiliar de Olinda e Recife e dali foi transferido como bispo para a diocese de Manaus. De Manaus, então, ele veio transferido para Belém, onde seria e foi o terceiro arcebispo da arquidiocese de Belém. Dom João Irineu Jófili. Ele teve, a princípio, uma atitude que lhe trouxe grande sofrimento e foi o fato de ter querido disciplinar o nosso famoso sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Bispo novo, formado em Roma, etc. E talvez tivesse ficado impressionado com a maneira como se realizava o sírio em Belém. O certo é que, tendo querido disciplinar o sírio, o que ele causou foi um descontentamento não somente do povo, mas do próprio governo. E ele se sentiu, eu não diria fora de lugar, de certo modo, mas quase condenado pela apreciação ou depreciação do povo. Então, naquele dessabor, naquele sofrimento, naquela tribulação por que passou, ele achou de, depois de algum tempo, pedir a Santa Sé renúncia da arquidiocese de Belém. Antes, porém, de renunciar, ele teve algumas atitudes, alguns atos muito importantes na história da arquidiocese, no seu governo. E assim, ele criou as prelazias do Marajó e do Guamá, ou do Gurupi, chamado Marajó, que temos hoje, até hoje, como prelazia. Hoje, aliás, uma prelazia e uma diocese. Assim, ele criou também a prelazia do Guamá, Gurupi, chamado, pois passou a ser a prelazia de Guamá, e hoje é a diocese de Bragança. Teve ainda o gesto, o ato de chamar, convidar para Belém duas congregações religiosas que aqui trabalham até hoje. Os padres lazaristas e os padres agostinianos, ou melhor, queria dizer, salesianos, vieram para Belém com o pedido, o convite, de Dom João Irineu Jófili. E, afinal, Dom Irineu Jófili veio a renunciar depois de sete anos de governo desta arquidiocese e foi para o Rio de Janeiro. E assim, lá, viveu e ali veio a falecer mais tarde. E assim, temos o terceiro arcibispo desta nossa arquidiocese de Belém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto